A Justiça Eleitoral vem trabalhando principalmente nesses últimos dias a fim de proporcionar ao brasileiro o direito de ter o seu título regularizado. O que não está sendo diferente aqui no cartório eleitoral da cidade de Sorriso. Eles estão atendendo das 7 da manhã às 4 da tarde, sem aquela paralisação para o horário do almoço. Só lembrando, o prazo máximo para você regularizar o seu título termina agora dia 8 de maio. Exatamente, o prazo final é dia 8. As pessoas que não fizeram a regularização, a transferência, o primeiro alistamento devem comparecer ao cartório eleitoral nesse prazo. Nós estamos com o horário estendido para atendimento da população durante esse período, desde ontem. A partir das 8 da manhã até as 6 da tarde, o cartório eleitoral está aberto, sem pausa para o almoço. As pessoas podem vir também meio-dia, quando tem a pausa do trabalho, alguma questão assim, pode comparecer ao cartório. Também no sábado, dia 4 de maio, nós estaremos abertos de manhã, das 9 da manhã até as 6 da tarde, também de forma sem interrupções para atender os eleitores de Sorriso. Como é que está a procura, Jonathan? A procura tem aumentado desde essas últimas semanas. De umas duas semanas ela tem aumentado bastante. E agora, com esse fechamento, nós estamos a uma semana do fechamento, então a procura tem aumentado. É bom as pessoas estarem atentas com relação a isso. Quanto antes puderem comparecer ao cartório, menos fila a tendência que elas encontrem aqui durante o atendimento. Na ocasião, o chefe do cartório aqui deixou bem claro que quem não tiver o título regularizado até o próximo dia 8, ficará impossibilitado de votar nestas eleições. Quem tiver com o título cancelado, por exemplo, não votou nas últimas eleições, não fez o cadastro biométrico, quando houve a revisão do eleitorado, permanecerá com o título cancelado e não conseguirá votar em 6 de outubro. Votar, colaborar com a democracia é de suma importância. As imagens são de Michel Mores. Eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. A TV Cidade Verde